A parte do Senhor a todos, estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no centésimo sexto dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura os capítulos 6, 9, 10, 14, 16 e 21 do Livro de Salmos. A inspiração do dia, a misericórdia de Deus. No capítulo 6, destaco os versículos 1 a 10. Não me repreendas na tua ira. Este salmo é um dos sete salmos penitenciais, isto é, salmos de tristeza pelo pecado. E outros são 32, 38, 51, 130 e 143. O Espírito Santo inspirou esta oração a fim de encorajar todos que, por longo tempo, estão sob a disciplina de Deus e que necessitam do perdão e restauração. O salmista, durante um período de aflição física e de castigo divino, que reconhece ter merecido, deixou de sentir a presença de Deus e a paz espiritual. Ele sofreu por muito tempo e sente grande pesar. Em sua oração, ele não pede que Deus remova dele toda a repreensão, mas somente que o castigo divino seja combinado com misericórdia e que não seja tão severo que o leve à morte. No versículo 4, destaco, livra a minha alma. Embora o arrependido esteja desejoso da cura do seu corpo, seu interesse maior é a cura da sua alma e a restauração da presença e do favor de Deus. Anseia por Deus perto dele e apela à sua misericórdia e amor, visto que o amor e a misericórdia são parte do caráter de Deus e o crente pode suplicar-lhe que responda segundo seu divino caráter. E por fim, no versículo 6, estou cansado do meu gemido. A aflição do salmista e a angústia de sua alma já duravam por algum tempo. A declaração, mas tu, Senhor, até quando? Mais o versículo 6 e 7, confirmo que Deus não lhe restaurou depressa a paz espiritual, a graça e a sua presença divina. Os versículos 8 e 9 nos ensinam que Deus, no seu devido tempo, ouvirá as nossas súplicas e atenderá a nossa oração. Não precisamos desesperar e sim esperar em Deus pela fé. No devido tempo, Ele responderá a nossa oração. No capítulo 9, destaco os versículos 1 e 2. Eu te louvarei, Senhor. Na essência do relacionamento de cada crente com Deus, está o dever de louvá-lo. No versículo 5, destruíste os ímpios. Davi fala como se os eventos narrados aqui já tivessem acontecido, uma característica do estilo profético do livro de Salmos. O salmista tem tanta certeza de que os eventos preditos ocorrerão, que fala deles como se já tivessem acontecido. No versículo 8, destaco, ele mesmo julgará o mundo com justiça. O salmista agradece e louva ao Senhor porque Ele um dia livrará completamente aqueles que o buscam e executará juízo contra seus inimigos. Primeiro, para que não sofra desânimo e desespero ante a parente triunfo do mal neste mundo, o povo de Deus deve crer com firmeza e confessar que o Senhor um dia justificará aqueles que perseveraram apesar da aflição e de todos os adversários que queriam destruir sua fé em Deus. Segundo, os crentes do Novo Testamento poderão aplicar estes versículos aos adversários do Senhor e da sua igreja. Durante toda a época do Novo Testamento tem lugar um conflito entre as forças do mal e do bem. Os crentes fiéis sofrerão a oposição de Satanás, do mundo e dos falsos crentes dentro da igreja. E por fim, no versículo 18, o necessitado não será esquecido para sempre. Os necessitados e aflitos do povo de Deus são objetos do seu cuidado especial. Eles têm de Deus a promessa de que não os abandonará, que ele se lembrará das suas orações e que as suas esperanças serão um dia realidade. No capítulo 10, destaco o versículo 1º a 18. Por que te conservas longe? Esta oração tem a ver com o problema da aparente demora do triunfo da justiça de Deus, conforme o clamor dos santos martirizados. Na presente era, a injustiça e o mal agem sem restrição, e às vezes parece que Deus está muito distante e que não intervirá. O povo de Deus deve orar para que ele detenha o mal e o sofrimento. Entre mentes, podemos ter a certeza que, embora o dia da justiça ainda não tenha chegado, o Senhor já ouviu as nossas orações e fortalecerá o nosso coração até o fim. No versículo 2, destaco os ímpios, na sua arrogância, perseguem. O salmista se angustia pela atitude arrogante dos indivíduos ímpios e cruéis e do evidente sucesso deles. Primeiro, ora para que Deus abata os ímpios, ajude os desamparados e reine eternamente como rei para extinguir o pecado e o terror da face da terra. Segundo, embora o crente do Novo Testamento deva sempre estar firmemente empinhado na salvação dos ímpios, deverá ao mesmo tempo compreender que aqui o pecado e a crueldade nunca serão completamente aliquilados, nem a retidão reinará plenamente até que Cristo venha para destruir todo o mal. Devemos, portanto, orar para que logo Deus destrua todo o mal, que Cristo seja coroado o rei para sempre e que na terra acessem o pecado e a dor. E por fim, o versículo de 8 a 10. Nos lugares ocultos, mata o inocente. Esses versículos podem ser aplicados àqueles que traficam drogas, lidam com bebidas alcoólicas e praticam aborto, cujo resultado é a destruição física, emocional e espiritual de muitos. Primeiro, tais pessoas com a sua avareza engordam os pobres, jovens e incautos. Por meio de testemunhos e anúncios, astutamente destacam as delícias do uso de seus produtos, enquanto ocultam o terrível sofrimento que resulta do seu negócio. Segundo, essas pessoas perversas, na sua ousadia, esquecem da sua responsabilidade moral diante de Deus e seu fim será desastroso. Nenhum crente deve exercer atividades que prejudiquem o ser humano. Pelo contrário, deve procurar com amor, compaixão e solicitude ajudar a todos no sentido de evitarem tais tentações. No versículo 14 destaca os versículos 1 a 7. Os Nécios Nécio, ou insensato, é aquele que vive como se Deus não existisse. O Nécio expressa de duas maneiras a sua rebelião contra Deus. Primeiro, rejeita a revelação de Deus porque não crê no que a Bíblia diz a respeito dele. Despreza os princípios morais da palavra de Deus e depende do seu próprio intelecto para estabelecer a diferença entre o certo e o errado. Segundo, não busca a Deus nem o invoca em oração, por sua presença e ajuda. Este salmo descreve a degeneração dos ímpios e ensina que a raça humana está, pela sua própria natureza alienada de Deus. Paulo cita os três primeiros versículos deste salmo para reforçar a verdade que todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. No capítulo 16 destaca o versículo 2. Não tenho outro bem além de ti. Além de Deus, o salmista não vê nenhum significado na vida e nenhuma felicidade pessoal. Nada vai bem na vida dele. Caso faltem, a presença é a benção do Senhor. Paulo expressou a mesma verdade quando disse, porque para mim o viver é Cristo. No versículo 5 destaca o Senhor é a porção da minha herança. A herança e o cálice são o próprio Senhor. Um aspecto importante da nossa herança espiritual como crentes do Novo Testamento é o seguinte. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. João capítulo 14, versículo 23. A comunhão com Deus é a fonte certa de bênçãos e felicidade. No versículo 8 destaca o Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. O crente deve buscar e valorizar mais do que qualquer outra coisa a comunhão profunda com Deus. A presença contínua do Senhor à nossa destra nos proporciona sua orientação, proteção, alegria, ressurreição e a bênção eterna. E no versículo 10, não deixarás a minha alma no inferno. Um relacionamento pessoal com Deus dará aos crentes a confiança numa vida futura com Deus e a certeza de que Ele não os abandonará quando morrerem. O apóstolo Pedro e Paulo aplicam este versículo a Cristo e a sua ressurreição. Shell, o termo contido neste versículo, acha-se 65 vezes no Antigo Testamento, sendo traduzido variavelmente por sepultura, inferno e cova, segundo o contexto e a respectiva versão. Quando o Novo Testamento cita passagens alusivas ao Shell, geralmente emprega a palavra grega, Had, como correspondente. E por fim, o capítulo 21 destaca o versículo 13. O Senhor te ouça no dia da angústia. Os salmos 20 e 21 são paralelos. São orações a Deus em torno da luta de seus fiéis contra seus inimigos. Salmo 20 é uma oração antes da batalha. O salmo 21 é um ato de louvor depois da batalha. Para o crente em Cristo, o salmo 20 pode ser aplicado à sua luta espiritual. No presente, batalhamos contra as forças invisíveis, porém claramente reais, do mal, e ansiamos pela vitória sobre Satanás e os poderes demoníacos, e por ficarmos livres da presença deles. Que a palavra de Deus toque o seu coração, transforme a sua vida no dia de hoje. Leia a Bíblia. Este é o canal, o verdadeiro canal em que você lê, aprende, se alimenta e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus. Amém.